Até que eu dei muita chance pra ele, eu dei um bocado de chance pra ele, mas ele não quis nada, ele não quer nada na vida, ele só quer mesmo, só a vida que ele quer é beber cachaça. Eu não aguento não, porque o bafo dele é demais. É, pô, quando ele chega em casa eu não aguento, e aí mais a briga dele pior. Eita! E mais que ele é feio, ele parece um macaco. Ah, é feio macaco. Ele parece um macaco, é feio demais, só assim você vê. Ele parece um soninho. É feio. Mas não sei porque que eu vim naquele homem, não sei qual o motivo. Ah, a senhora tem um certo interesse por ele, né? Porque eu sou bonita, eu sou bonita, eu tenho os olhos lindos, né? E você sabe porque que eu vim naquele homem, que eu tenho muitos homens, uma bonita. Seus olhos da cor de mel, seus olhos é verde? É verde. A sua cara é da cor de mel. Ele teve muita sorte de ter uma mulher como eu, mas ele não soube, né? Não sabe zelar. Zelar. Como é que o homem tem que fazer? Ele tem que chegar, dar uma bolsa, um carinho, como é? Chegar com carinho, chegar num bem amor, chegar sem a minha filha. Cheguei e tal. Chegar naquele dia. Trazer uns pão. Trazer uns pão com a mão nele, falar numa boa, né? Trazer um leite. Um leite. Quando não faz isso, aí o padeiro faz. Passa todo dia, deixa uns pão. Quando não é o padeiro, é o picolezeiro. Uma mulher bonita como eu. É de se jogar fora, não. Não, todo mundo, eu acho que é homem no Brasil. Porque uma mulher dessa é simpática, é muito linda. E esse sorriso dela, mas... Esse sorriso. Legal demais. Eu gostei da senhora. Um sorriso como eu faço. Todos os braços vão ver e vão me achar muito linda e vão me querer. Porque eu mereço. Eu mereço muito. Tchau, tchau.